TANTO TEMPO E TAMBÉM LEMBRANÇAS TÃO BONITAS QUE O TEMPO NÃO DESFEZ QUEM QUERIA QUE VOCÊ VIRIA SEM DESER QUE VINHA PORQUE NO DECORDO PARA APAIXONAR-SE CHEGASTE, SENTI NA MINHA BOCA O QUE QUERO COMO UM DOFICÃO CARAMELO NECESSITAVA UM AMOR SINCERO CHEGASTE, EU VI DA TUA BOCA O QUE QUERO PARA SE APAIXONAR-SE ENTRE TEMPO NECESSITAVA UM AMOR SINCERO E AGORA QUE EU CONHEÇO OS CAMINHOS QUE ME LEVAM PROS SEUS BRAÇOS AGORA QUE O SILÊNCIO É UMA CARÊNCIA QUE A FELICIDADE TRAIS VOCÊ E SEU SORRISO ILUMINAM MINHA VIDA, MEUS ESPAÇOS E CHEGA ME DIZENDO NO SORRISO NÃO ME DEIXE NUNCA MAIS QUEM DIRIA QUE VOCÊ VIRIA SEM DIZER QUE VINHA PORQUE NUNCA É TARDE PARA APAIXONAR-SE CHEGASTE, SENTI NA MINHA BOCA O QUE QUERO COMO UM DOCE COM CARAMELO NECESSITAVA UM AMOR SINCERO CHEGASTE E O VIVA A TUA BOCA O QUE QUERO PARA SE APAIXONAR SEMPRE A TEMPO NECESSITAVA UM AMOR SINCERO QUEM DIRIA QUE VOCÊ VIRIA SEM DIZER QUE VINHA PORQUE NUNCA É TARDE PARA APAIXONAR-SE CHEGASTE, SENTI NA MINHA BOCA O QUE QUERO COMO UM DOCE COM CARAMELO NECESSITAVA UM AMOR SINCERO NECESSITAVA UM AMOR SINCERO CHEGASTE E O VIVA A TUA BOCA O QUE QUERO PARA SE APAIXONAR SEMPRE A TEMPO NECESSITAVA UM AMOR, UM AMOR CHEGASTE, SENTI NA MINHA BOCA O QUE QUERO COMO UM DOCE COM CARAMELO NECESSITAVA UM AMOR SINCERO NECESSITAVA UM AMOR Pessoal da ASTRA WEB RÁDIO É, já fiz uns ônibus pra eles, que são lá de Linhares, né? Essa rádio aí, ASTRA WEB RÁDIO Tamo junto, que é o Alencar, que é de lá, né? Da rádio. E o nosso amigo Nelber Jatobá, aí o cantor, ele canta bacana, hein? Que bacana, que dupla bacana, hein? Que a menina cantando junto, fica muito bom. Quem mandou foi nosso amigo Dauan Ferreira, divulgações, hein? Um abraço aí pro Dauan, lá de São Luís do Maranhão. E é o seguinte, hoje nós vamos até São Miguel dos Campos, aqui do lado de Maceió E vamos se atingir 4 mil visualizações em 15 dias Nós vamos fazer uma carreta na live, lá na Estaco CD inteiro E tem aquele chat bacana, você mandar um alô Todas as noites, 19 horas Solta mais uma aí Abraço também para Maria Fátima Correia Tamo junto também com Silvana Braga E todos os nossos amigos das nossas lives, hein? Tamo junto! Eu vou Eu sou apenas alguém Que não pensou Que o simples a Deus Acontecesse entre nós E então Tirasse você de mim Eu sou apenas alguém E acreditou Num sonho de amor E sem querer despertou O sonho acabou Tudo chegou ao fim Eu sou apenas alguém Que viveu pra você Eu sou apenas alguém Que amou só você Por você Só por você Fui sempre apenas alguém E nada mais Eu sou apenas alguém Eu sou apenas alguém Que foi feliz Querendo você Querendo você E a cada instante de amor Se entregou Por desejo de amar Eu sou apenas alguém Eu sou apenas alguém Que amou só você Que amou só você Eu sou apenas alguém Eu sou apenas alguém Que viveu pra você Eu sou apenas alguém Que amou só você Por você Só por você Fui sempre apenas alguém Eu sou apenas alguém Eu sou apenas alguém Que viveu pra você Eu sou apenas alguém Que amou só você Eu sou apenas alguém Eu sou apenas uma mixé Eu sou apenas alguém Que amou só você Eu sou apenas alguém Eu sou um overlade Depois de tanto tempo Eu soube que você voltou Não tem mais alegria Vivi sozinha sem amor E esse tempo eu fiquei a lhe esperar Você não veio, eu vi A minha vida se acabará Eu sei que o meu mundo Perdeu o encanto sem você Mas quero que entenda Que faço tudo pra esquecer Até a chuva que cai Vem recordar E a ti mesmo eu jurei Nunca mais me aceitar Eu sei que o meu mundo Perdeu o encanto sem você Mas quero que entenda Que faço tudo pra esquecer Até a chuva que cai Vem recordar E a ti mesmo eu jurei Nunca mais me aceitar Até a chuva que cai Vem recordar E a ti mesmo eu jurei Nunca mais me aceitar Nunca mais me aceitar É da Astra Web Rádio É isso aí Tamo junto E vamos aguardar Hoje nós vamos ficando Com essas três músicas aqui E vai lá no CD Lá na nossa live É o CD completinho Valeu Da Juan Ferreira Divulgações Tamo junto Fui gente